Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta à Terra Invicta aqui no canal do Aka Mais, pra ter vocês comigo, já vou pedir pra você fazer todos os parolais aí, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa nos comentários pra gente ver mais episódios, enfim, essas coisas aí que você sabe que tem que fazer, tá bom, galera? Galera, é o seguinte, no último episódio, nós paramos no ponto onde nós começamos a controlar os pontos de controle aqui de dois lugares, quais lugares foram esses? Primeiro, o Canadá, e segundo, a Guiana, certo? Vamos começar aqui pela Guiana, a Guiana, ela só tem um ponto de controle, que é o controle executivo aqui, tá bom, galera? Então, qual que é a vantagem de eu ter o controle executivo de uma nação? Primeiro, eu consigo fazer qualquer coisa nessa nação, tá? Consigo aqui vir nas relações, fazer zoeira nas relações, aliar, enfim, fazer tudo quanto é tranqueira aqui, eu consigo fazer com essa nação, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, galera, eu consigo ainda também, Eu consigo ainda também, galera, determinar onde eu quero que os investimentos dessa nação vá, né? E tem diversas fases de investimento aqui, economia, bem-estar, conhecimento, união, e assim vai, tá? Muita coisa que dá pra fazer. Por que a gente controla essas nações menores? Bom, você pode ter um monte de nações menores e tentar melhorar elas e tal, e sobreviver delas? Cara, você pode, o jogo é livre, tá? Mas, no geral, uma coisa que dá pra fazer, e que é o ponto que eu vou fazer aqui, eu vou tirar tudo aqui, galera, eu vou colocar em kleptocrático, justamente pra pegar o máximo de dinheiro que ela produz e pegar pra mim. Então, a grana que essa nação aqui tá produzindo, basicamente, vai pra mim, tá bom? Basicamente, a gente tá ganhando aqui os 2.9 de desenvolvimento que ela tá fazendo, de grana que ela tá fazendo, e tamo ganhando aqui também a parte da pesquisa que ela tá fazendo, tá? Logicamente, essa nação aqui tende a cair, PIB a cair, pesquisar cada vez menos e tal, porque ela tá focada em perder dinheiro. Basicamente, eu estou aumentando o nível de corrupção dela, e pegando toda a grana pra mim, pra minha facção aqui. Obviamente, isso não é exatamente bom pra nação, né? Mas deixa aí, a gente pegou essa nação só pra fazer isso mesmo, tá ótimo, né? Vamos indicar o que a gente quer que esse cara faça. Esse cara tem 9 de persuasão e 6 de... perdão, e 4 de espionagem, tá? Deixa eu clicar nele aqui rapidinho, pra ver se tem alguma... Não, não tem nenhum... Ah, ele já tem uma organização aqui, tá ótimo. Deixa essa organização aí. O que eu quero fazer, galera? Vamos ver se eu consigo colocar pontos de controle aqui no Brasil, tá? Eu conseguiria colocar aqui com 19%, se eu investir um pouquinho, 4 pontos, daria 41%. Ah, será que vale a pena? I don't know. Vamos testar aqui em outro lugar, porque eu também estou tentando pegar aqui no México, né? Se eu colocar aqui alguns pontos, menos 4, dá 50%, já é alguma coisa melhor, né? Se a gente vier aqui nos Estados Unidos... Cara, nos Estados Unidos, esse cara aqui pega, tipo, com certeza, né? Vamos colocar esse cara aqui nos Estados Unidos, não, perdão, galera, no Canadá. Vamos colocar esse cara aqui no Canadá, porque eu estou tentando pegar o controle do Canadá, tá? Então deixa esse cara vir pra cá. O que foi? Opa, mal, mal, mal. Fiz bobagem. Vem pro Canadá, perfeito. Coloca lá 2 pontos por 82%, controla essa nação. Tranquilo. Beleza, viajou pra cá, está fazendo os Paranauê. Legal. Vamos ver o que esse cara aqui está fazendo. Esse cara, ele estava... Tá, o cara que veio pra cá agora. Esse cara está no México, ele acabou de fugir pra cá. Aqui, galera, o que eu quero fazer? Deixa eu ver se ele consegue pegar alguma coisa aqui. 22. 4,49%. Beleza, tenta controlar o México aí, pode ser. Eu vou colocar mais de um cara ali. Você. Eu quero tentar fazer a mesma coisa aqui. Vem pra cá. Ah, você é horrível nisso, né? Deixa isso pra lá, então. Não vem fazer isso aqui, não. Vem fazer uma campanha aqui no México. Vem tentar melhorar o que a galera acha aqui da gente. Vamos gastar 20 de grana aqui. Vem pra cá, está ótimo. Por último, não menos importante, o cara que a gente acabou de contratar, que é o Zepin Chen ali. Deixa eu ver se não tem nenhuma organização que a gente consegue colocar nele, galera. Não tem. A gente consegue colocar uma organização nenhuma. Isso é uma porcaria. Esse cara ali tem um nível de administração lá em cima, mas a gente não consegue fazer nada. O que é uma porcaria. Tá bom. Já que a gente não consegue fazer nada... Deixa eu pensar, galera. Poderia estabilizar... Fazer contato, defender interesse. Cara, vem pra cá. Vamos defender uns interesses aqui, tá bom? O que é isso, galera? Ele basicamente vai deixar mais difícil com que esse controle aqui seja tirado de mim, tá? Basicamente é isso que ele vai fazer. Vamos jogar dessa forma aqui. Esse turno vai ser isso. Eu não venho? Tá, vai defender os interesses lá. Objetivo completo, tal. Maravilhoso. Fecha aí, tranquilo. Deixa eu só me lembrar aqui o que a gente está fazendo aqui nas tecnologias, galera. De fato, eu estou investindo o máximo possível aqui em Skywatch, porque eu quero fazer o controle disso aqui e começar a delimitar quais tectrizes que a gente quer entrar. Eu já mostrei pra vocês o porquê disso. Vamos confirmar aqui e vamos deixar passando, né? O cara conseguiu fazer a missão ali de defender os interesses. Maravilhoso. Muito bom. Esse cara é muito bom, cara. Esse cara aqui, ó. Ok. O que é isso? Infelizmente deu um bug aqui. Tá, sucesso na campanha. Tranquilo. Vamos ver o que mais vai aparecer aqui pra gente. Fé do céu. Sério. É. Isso aqui vai ficar bugado aqui. Yay. Deixa eu fazer o seguinte, galera. Eu vou... Deixa eu pausar um jogo. Eu vou salvar aqui e já volto com vocês um segundo. Ah, agora sumiu. E aí? Não vai precisar, então. Vai precisar, sim? Tá, agora parou. Ok. Ah, falhamos no ponto de controlar o cara que tinha uma chance... Ah, não. A chance aqui era baixa, ok. A chance aqui era baixa. Esse cara aqui eu tenho aí é muito ruim. Mas tudo bem. Ah, você então defendeu ali o interesse. Tranquilo. Vamos começar a atribuir de novo. Esse lugar aqui a gente consegue controlar? Consegue com a certa facilidade. Vamos controlar aqui com 82%. Fazer mais um controle. Tranquilo. Esse cara aqui é o cara que não consegue controlar nada, né? Ele é horrível no controle. Vamos gastar aqui 4 pontos com 60%. Controla aí. Ah, esse cara aqui, esse conselheiro, é o cara que tá defendendo, né? Os pontos. Isso é muito ruim. Quer saber? Vem... A gente tem 88% aqui. Vem pra cá. Controla isso aqui. Beleza. Vamos controlar essas nações menores, pelo menos pra fazer dinheiro. Ah, esse cara tá aqui. Você tá aqui. Você tá aqui. E você tá lá em cima, né? Tá tranquilo. Beleza, ok. Confirma aí. Vamos rodar mais um turno. Esperar esse turno aí acontecer. A galera tá rodando. Terra girando pra lá e pra cá. E a vida segue, né? Ahn... Ok, galera. Falhamos na campanha pública. O cara conseguiu fazer isso. Ok, beleza. Whatever. Vai entender, né? Falhamos na missão de controlar, velho. 89% eu consegui errar. Tá bom, né? Controlamos aqui no México. É isso? Não, no Canadá. Motivo completo. Tranquilo. Fundamos a estação. Existência no México. Fizemos controle no México. Tranquilo. Ok. Então nós falhamos aqui e controla... Não, aqui a gente acertou. Tá bom. Vamos lá. Control... Fortifica aqui, por favor. Defende os interesses aqui no Canadá. Tranquilo. Ok. Deixa eu ver como é que o México tá. Tá mal. Você, por favor, controla aqui. Vamos gastar um pouquinho de influência aqui pra gente conseguir. Esse cara tá gastando muita influência. Tá uma porcaria. Você controlou aqui... Não, você falhou aqui, né? O cara tinha 800% pra controlar aqui e conseguiu falhar. E aí? Aquilo ali é só pra pegar uma grana mesmo, tá, galera? Ah, e esse conselheiro aqui... Pera. Tá aqui, tá certo. Ela tá aqui. Ela vai rodar de novo a campanha. Tá ok. Esse cara aqui vai controlar. Esse cara aqui vai defender. Ok. É isso. Só vai. Vamos ver, galera. Despausa. Deixa acontecer. Defendemos o interesse com tranquilidade. Então, aqui tá tudo defendido agora. Completamos o projeto. O projeto que a gente tava fazendo, tá? Então, o nosso próximo projeto a gente pode simplesmente continuar, galera. Vai, sai daqui. Sai. A gente pode simplesmente continuar o nosso projeto de operações aqui. E vamos continuar investindo aqui no Skywatch. Nosso investimento tá alto. E tá tranquilo. O problema é que nossos inimigos também estão aqui, né? A gente tem que ficar de olho nisso. Nossos inimigos ainda não foram revelados, se eu não me engano. Ah, não. Já foram revelados, sim. Deve estar em algum lugar aí fazendo alguma zoeira. Deixa eu olhar, né? Vai que esses caras estão pegando bomba atômica aqui. Isso não é bom. Vamos ver se a gente descobre onde esses caras estão... Influenciando. Aqui tem influência dos militares. Os militares é tranquilo. Aqui tem uma briga ferrenha aqui. Mas a galera da pesquisa tá aqui. Então, menos mal também. Aqui não é a galera do coisa. Véio do céu. Cadê esses caras? O que eles estão fazendo? Sei lá o que esses caras estão fazendo. Hello there. Obrigado pelo Prime. Para a Ferreira, seja bem-vindo, cara. Cara, cadê? What the hell? Ah, quem? Véio do céu. Esses caras pegaram a Indonésia. Tem muita gente aqui, velho. Esse aqui é um ótimo ponto de controle. Aqui tá pego e defendido, tá? Tá pego e defendido. A galera tem feito uma zoeira aí. Ah, aqui, ó. Pronto, explicado. Os caras estão em Madagascar. Faz sentido, né? A galera quer se entregar para os alienígenas. Estão em Madagascar. Deixa eu ver se tem alguém na Austrália. Não, não tem ninguém na Austrália. Austrália faz sentido. Aqui tem uma galera, tal. Tem uma grana. É razoável, né? Não tem ninguém aqui na Índia. Ah, sei lá. Não sei o que esses caras estão fazendo, não. Enfim, deve estar fazendo algum tipo de zoeira aí. Vamos pausar aqui. Deixa as coisas acontecendo. 60% ali, cal. Velho do céu. Qual que é o problema? O cara não consegue fazer uma campanha, velho. What the hell? Uh. Navezinha alienígena detectada, tá bom? Por quê? Porque a gente terminou a pesquisa aqui de conseguir ver além do alcance aqui, tá bom? Inclusive, a gente pode escolher a próxima pesquisa aqui. Tem várias pesquisas. Deixa eu ver qual que vai abrir o projeto mais interessante aqui pra gente, galera. Um segundo. Ok, galera. Vamos pegar aqui computação fotônica mesmo, porque isso aqui é um dos caminhos para inertial, confinement, fusion aqui, que vai habilitar alguns reatores interessantes pra gente, tá, galera? Porque a gente habilita isso aqui, isso aqui habilita isso aqui, tá certo? Não é só isso que a gente precisa. A gente precisa de um monte de coisa. Então, vamos fazer isso aqui. Deixa eu fechar. Thank you. Pera aí, não. Isso aqui, pronto. Pesquisa isso aí, por favor. Beleza. Eu vou continuar colocando minha pesquisa ali, tá? Tentar ir pro espaço o mais rápido possível. Vou ajudar a galera aí da academia que tá ajudando no... Pra ir pro espaço. Por enquanto, eu ainda não tenho nenhum projeto muito interessante. Então, tá tranquilo. Eu posso continuar investindo nas tecnologias da Terra aqui, tá bom? Legal? Beleza? Feito. Que isso? Ah, a nave. A nave. A nave, galera. A nave alien aqui, ó. Aqui, ó. Filha da mãe, né? Filha da mãe. O que você tá fazendo aqui, certeza, vai cair na Terra. Certeza. Vou voltar pra cá. Ah, pra quem tava perguntando se o... O sistema aqui é grande, né? O sistema é isso aqui. Cada pontinho disso aí são coisas que você consegue interagir de alguma forma, né? Aqui dá pra ver que tem nave alienígena aqui. Aqui é outra nave alienígena, tá certo? Então, os aliens já estão de olho aí, né? Tem que tomar cuidado com isso aí. Legal. Vamos voltar pra cá. E vamos... Fazer o que mais? Na verdade, é só passar o tempo agora. Ok? Viemos pra cá, tranquilo. Vamos passar o tempo pra esperar essas missões aqui acontecendo. Ah, abortamos isso aqui? Por quê? Hum... Por que que você abortou, meu querido? Eu acho que a lealdade desse cara não é a lealdade que ele prega. Eu acho que a lealdade desse cara não é a lealdade que ele prega. Ele pode ser um agente duplo. Tá? Pra ele ter feito isso aqui. Isso aqui é um tipo de sabotagem que a galera pode fazer em relação a mim. Tá? E o pior é o seguinte, salvo engano... Putz, eu não tenho... Eu não tenho investigador, né? Eu precisaria de um investigador. Eu acho que o cara que investiga é ele, inclusive. Ok. Vamos ver. Controlamos a nação. Onde? O México. Beleza. Conseguimos controlar a nação. E achamos um conselheiro inimigo. Não é um agente inimigo. Onde? Aqui. Tá bom. Então, o que que pode ser, galera? Pode ser que esse cara tenha me atrapalhado, tá? Pode ser que esse cara tenha me atrapalhado. Pode ser. Tá bom? Aqui, infelizmente, a gente não tem grande influência. Vamos ver o que que dá pra fazer nesse turno, né? Vamos pra tirar esses caras aqui. O que que a gente quer fazer, né? Focar no desenvolvimento, na economia. Desenvolvimento da economia. Cada uma coisa dessas aqui, galera, vai dar bônus diferente, principalmente pras nações que você consegue controlar ou influenciar diretamente, tá certo? Então, isso aqui, por exemplo, o investimento aqui, o principal investimento, ele vai ser focado tudo na economia, certo? Esse aqui, a gente já vai ter pra ir pro espaço, no programa espacial e também no boost. Cara, isso aqui eu acho que é melhor. Isso aqui vai mandar a gente pro espaço mais rápido. Isso aqui vai focar no militar e o que mais? Basicamente no militar. Isso aqui vai focar em melhorar a qualidade de vida da galera. Isso aqui também não é ruim, né? Se você querendo melhorar a qualidade de vida da galera e conhecimento, vai melhorar a sua tecnologia, vai pesquisar mais rápido e tudo mais. Só que eu realmente acho que vale a pena a gente focar aqui na parte de conseguir subir os nossos foguetes e tudo mais. Vamos fazer isso. Decisões, decisões, galera. Estilo de jogo. Beleza, ok. Então, vamos confirmar. Beleza. Você tá aqui. Eu gostaria... Cara, eu quero fazer um crackdown aqui, pra ser muito sincero. Eu consigo? Putz, isso aqui tá muito mais difícil agora, né? E aí? Então, pera aí. Vamos falar com você, não. Vamos aqui no Paulo. Paulo Palau da Power. Tá aqui, ok? Você, meu querido, você consegue... Você... Velho, cadê o cara que faz crackdown? Cadê? É você? Pera, tá zoando? Ah, um segundo, galera. Deixa eu achar aqui. Aqui, galera. Achei o conselheiro que faz crackdown. Basicamente, eu tô tentando tirar o controle desse cara aqui, tá? Eu vou tentar dar uma defendida aqui no Brasil agora. Então, esse conselheiro, eu quero tentar fazer crackdown aqui. Será que eu tenho chance? Nenhuma. Então, deixa isso pra lá. Se eu tentar controlar aqui, será que eu tenho chance no Brasil? Colocando aqui, sei lá, 4 pontos de influência? Tem, 41%. É ok. Se eu for tentar influenciar aqui, colocar aqui 20 dinheiros, 64% de chance. Tá bom. Vem fazer a opinião pública aqui. Acho que é melhor. Tá certo. Essa mulher, tá? Ela não é muito boa pra controlar também. Certo? A gente poderia também tentar melhorar na influência na campanha aqui. 64% vem pra cá. Eu meio que quero atacar o Brasil aqui pra tirar esses caras daqui. Por quê? Esses caras aqui nem são exatamente um inimigo, tá, galera? O protectorado. Na verdade, eles são. Na verdade, eles são. Se eu me engano, são, né? Tô confundindo. Deixa eu ver. A gente ainda não sabe o que eles querem fazer. A gente só sabe o que eles estão aqui. Ok. Esse cara aqui, a gente quer exatamente vir tomar o controle aqui. Será que a gente consegue? Sua chance é horrível. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso é muito, muito, muito ruim. Deixa eu ver aqui quem você conseguiria com uma certa tranquilidade. Belize. What the hell? Galera, deixa eu ver um outro lugar. Ah, tinha essa nação aqui que dá uma bela grana. E aqui a gente tem 74%. Um ponto de influência vai pra 80%. Não equivale a pena. Gasta esse ponto aqui. Aqui é basicamente pegar grana também, ok? E você defendeu tudo aqui. Esse cara aqui é um cara excelente. Se você for vir pra cá, chance de controle. Se eu colocar 4 pontos de influência, 41%. Não é bom. Não é bom, não. Se eu vier pra cá. Aqui eu já tenho dois controles. É interessante eu continuar controlando isso aqui. 4.60, ok. Vem pra cá, vamos tentar continuar controlando o México enquanto a gente começa a influenciar o Brasil aqui, né? Simplesmente pode não entregar o Brasil de mãos dadas aqui, galera. Ok? Ah, confirma. O que foi? Protectorado, achado, tal. Deixa eu ver aqui. O que eles querem? Opa. Ah, cara errado. Proteger a humanidade. Não, então eles são meus amigos, pô. Não! Eles querem fazer a pisem pros alienígenas. Não, 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 não. Isso não é proteger. Isso não é eu. Eles realmente são meus inimigos. Ok, eu tava certo. Vamos rodar aqui. Vamos espimar, ser dono da assassination. Campanha pública foi feita com sucesso. Sucesso lá no Brasil. Boa. A gente voa. Outro em apanha pública, sucesso. Beleza. Maravilhoso. Novo projeto disponível, que é o Science Lab. A gente quer isso aqui, tá? Take me there. Vou trocar isso aqui. Change Project. Science Lab. Bota aí. Vamos começar a fazer ele. Science Lab é muito bom pra gente, tá? Roda aí. Science Lab é justamente pra aumentar os pontos de pesquisa que a gente faz por turno, tá? Galera, tá muito insano. Ah, e a missão de controle lá na Senegambia também deu certo. Maravilhoso. Pesquisa global completa. Essa pesquisa aqui é o quê? Que pesquisa é essa? Não sabia que pesquisa é essa, mas já que você não quer me falar. Enfim, devia estar escrito ali, meu passei batido, né? Ok? Roda aí. Missão de controle no México. Sucesso. Legal. A gente tá influenciando. Legal. O cara já meteu dois pontos aqui, galera. Tá complicado. Beleza. E agora é hora de atribuir de novo. Eu tenho que começar, galera, o mais rápido possível a fazer Crackdown, tá? E o cara que faz Crackdown é você. Então, Crackdown aqui. Vamos começar a botar... Velho, a chance é muito baixa. Uau. A chance é muito baixa. Os caras estão controlando pesado aqui. Eu vou ter que revidar isso aqui de alguma forma. Deixa eu olhar um Paraná Unha aqui. Deixa eu ver se tem alguma... Tem nenhuma organização que eu posso controlar. Ok? Ah, galera, tá complicado. Você... Quase controlando o México. Deixa eu ver como é que eu tô. Tô bem. Vamos botar mais quatro influências aqui e tentar controlar o México. Acho que vale a pena. Esse cara aqui tem nove de persuasão. Se fosse aqui... 33%. 64%. Cara, eu preciso começar a controlar aqui. Eu preciso colocar alguns pontos aqui. Controla aqui, por favor. Falando nisso, eu acabei esquecendo de fazer a política daqui, né, galera? Acabei esquecendo de fazer a política daqui. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho e já volto com vocês. Bom, galera, eu vou colocar a maior parte dos meus pontos aqui pra continuar expandindo economicamente o México, tá? Também pra melhorar o bem-estar da galera aqui, pra galera ficar feliz. Qualquer coisa a gente vai investir mais. Eu não quero que o México seja um cara infeliz ou que tenha unrest, coisas desse tipo. O Void acabou de me dar a dica aqui que Unidade basicamente vai aumentar aqui. Essa galera que não tem opinião vai difundir mais a opinião sobre a minha facção aqui com a galera. Então, Unidade faz sentido colocar isso. Além disso, melhor a unrest e outras coisas desse tipo. Spoils, galera, que é basicamente a corrupção. Você pegar dinheiro desse lugar e trazer pra você. A gente não precisa, então, deixa aí dessa forma que tá, tá? Eu poderia colocar um ponto em cada, talvez, pra fazer uma grana? Maybe. Maybe. Vamos ver quanto que tira das outras coisas. É, não tira muito, vai. Vamos colocar um pontinho em cada aí só pra fazer uma grana enquanto isso. Funding, a gente não precisa disso aqui pra achar outros recursos, coisas desse tipo. A gente não precisa. E Space Flight Program, a gente precisa disso aqui porque eventualmente nós vamos precisar muito de boost, tá, galera? Muito de boost. Então, daqui a pouco a gente quer influenciar dessa forma. Beleza, ok. Tem mais alguém que eu preciso... Ah, tá. Eu só fiz... Eu tenho que atribuir esses caras, né? Beleza. Então, fiz aqui. Canadá, como é que você tá? Canadá tá horrível. Deveria ter mexido isso aqui. Deixa eu fazer isso aqui também, galera. Um segundo. Beleza, galera. Fiz aqui o do Canadá também, tá? O Canadá, nesse caso aqui, eu não estou... Eu tô pegando spoilers aqui desse tanto porque diminui isso aqui, ele fica vermelhinho ali. Não me lembro exatamente o que é o vermelhinho, mas requer pelo menos 11 pontos de investimento. Então, vamos fazer esse investimento. Então, quem aí... Deixei. Deixa eu só voltar aqui uma coisa. Quanto que você requer aqui? 38. Holy. Li. Hum. Tá. Talvez... Eu devesse aumentar um pouquinho aqui, hein? E continuar investindo aqui em unidade, né? Máximo aqui em unidade também. A gente vai precisar, aparentemente. E nós vamos ter que tirar de outros lugares. Talvez... Talvez... Welfare, quanto que requer? Quanto? Não tá aparecendo. Tá. Vamos colocar pelo menos 10% aqui, hein? E deixa eu tirar um ponto aqui da economia. Talvez eu vou ter que tirar um ponto aqui também. Ainda não é o suficiente. 28. Meu Deus. Ele requer 38%. O México vai me dar trabalho. O México vai me dar um trabalho insano, galera. O México vai me dar um trabalho insano. Pra gente conseguir... Controlar ele aqui de fato, tá? Tá, vamos tirar aqui do Space Flight. É, por enquanto deixa sim. Mas o México vai me dar trabalho. Vai me dar trabalho. Ok. Vamos lá. Você. Paulo Viana. Tem 9 de Persuasion. Nós poderíamos... Vamos ver como é que tá o Brasil. Tá ok, né? Deixa eu ver qual que é a chance de eu tomar alguma coisa aqui. 14%. Tenta pegar. Beleza. Esse conselheiro aqui é o cara do Crackdown, né? Qual que é a chance de eu fazer Crackdown aqui? Baixíssima. Então deixa pra lá. A gente tem que continuar aqui fazendo propaganda, coisas desse tipo. Deixa eu tomar isso aqui. Vamos tentar tomar dois de uma vez. Vamos tentar. Controlar na ação aí. Acho que eu não vou ficar acima não. E você. No seu caso, a gente pode fazer a propaganda política aqui. Tá bom? Vamos colocar mais uma graninha aqui. Beleza. Faz aí, tranquilo. Todo mundo já tem uma coisa pra fazer. Menos você. Você pode... Talvez vim controlar isso aqui. Tá ruim. Deixa pra lá. Controlar aqui com certeza não vai enrolar. Controlar o último ponto aqui faz sentido pra gente, né? Velho, seu negócio de controle é muito ruim. Quantas pessoas você tem? Você tem 16. Por que eu peguei esse cara? Não entendo. Só um segundo, galera. Deixa eu ver aqui. E aí, galera? Com esse cara aqui, a gente vai tentar controlar a Mongólia simplesmente porque... Sim, confirma aí. Roda o turno. E se a gente consegue fazer principalmente os bagulheques aqui no Brasil, né? Se esses caras pegaram o Brasil, seria muito ruim. Ah, que é isso? O suporte à resistência. Ok. Estamos tentando aumentar o suporte à resistência aqui, né? A galera tá feliz aqui em relação à resistência. Velho. Como assim? Você falhou em controlar a Mongólia com 82% de chance. Velho do céu. Mais uma nave fazendo zoeira. Falhamos em controlar o Brasil com 74% de chance, ok? E... Controlamos um ponto do Brasil e os caras pegou... Terrível. Tá. Fez o crash aqui. Você fez o crash aqui onde? No Cazaquistão, ok? A gente tem que vir investigar isso aqui, né? Ok? Ok. Beleza. Vamos... Eu preciso investigar esse crash aqui. O que a gente vai investigar? Pode ser você. Pode ser qualquer um? Não. Pode ser você. É. Você é um cara horrível, né? Tá. Você vai lá investigar. Investiga a atividade alienígena ali. Tá. Agora, isso aqui. Isso aqui tá complicado. Vamos lá. Eu preciso muito fazer crackdown aqui. Tipo, muito. Muito, muito, muito. Isso explica por que você não vai bem nos crackdowns, né? É investigação em estatística. E eu não consigo colocar nada aqui em você. E aí? Tá bom. Crackdown aqui. Velho, chance nenhuma. Se eu gastar 8 pontos de influência, eu tenho 11% de chance. Tipo, ó. Ah! Eu preciso de um cara melhor de crackdown. Deixa eu ver se a gente consegue achar alguém. Pior que eu não entendo espaço, né? Uh! Vamos ver dos recrutas aqui que apareceram. Quem teria investigação alta? Esse cara aqui tem, por exemplo. Tem investigação alta, tem crackdown. Tem espionagem 7. Esse cara aqui é insano. Quanto que a gente gastaria pra te contratar? 30? Tem alguma coisa errada, né? Suspeito. Esse cara aqui tem alguma coisa errada, né? Não é possível. Ele é espião. Tá bom. A gente pode demitir o pior cara aqui que a gente tem, né? Nesse caso, seria você? Maybe. Ou você? Não sei. Preciso pensar. Galera, é o seguinte. Vou encerrar esse episódio, tá? Deixa eu pensar sobre isso aqui. No próximo episódio, eu volto. Talvez já com as mudanças feitas. Aquele abraço e até o próximo. Tchau, tchau.